Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais Filhinho dá um tempo, é tanto quanto o tempo, no ritmo de vida de mama Vocês! Mama, a minha mãe quer mais solteira, não me desculpa, não me desculpa Todo dia, além de casa, não me desculpa Mama, frega, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar, como empacoteira nas casas Bahia Deve ser legal, Senegal, Senegal, deve ser legal Senegal, Senegal... ...